Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a presidente da Câmara, Anitta, que, com todo o respeito, a gente tem que me ensinar no campo de futebol, que está aqui hoje. Cumprimentar a todos os vereadores, a todas as lideranças, ao prefeito, ao ministro Marcos, ao vice-prefeito, ao CLAIR, nosso deputado, com muita honra, nossos conselheiros, as soberanas, aliás, tem uma gaiteira, por sinal, com muita honra que eu estou aqui hoje e posso dizer para vocês que, CLAIR, hoje estou tão emotivo ou mais do que aquele dia que você me indicou para a medalha, a mérito para o filho. Primeiro porque é minha terra, com muito orgulho, com muita alegria que estou aqui recebendo essa homenagem, da Câmara de Vereadores, e que me orgulho, porque o que a gente leva é o reconhecimento. Não se leva nada a não ser o reconhecimento daquilo que a gente faz. Tenho muito orgulho, sim, de poder estar na cooperativa, e quero aí cumprimentar o meu vice-presidente, meu fiel companheiro, com mais de 30 anos, lado a lado, muitas vezes discordando, a gente discorda, mas achamos o caminho que tem que ser trilhado. Como é bom estar aqui em novembro, onde eu me sinto em casa, onde a gente ouve as pessoas falarem que, Leomar, você foi meu vizinho. Como é bom, mas é bom contar um pouquinho da história que o lotário Tima e o Valdemar devem conhecer. Eu, com 12 anos, meus pais me botaram no internato porque não tinha condição de ficar no interior. Leomar era meu vizinho. Não tinha dinheiro para nada. Aí meus pais me mandaram de carona, como o pai me lhe deu o jeito para pamer as missões. Com um pouquinho de dinheiro só para voltar em julho. E me lembro até hoje, notário, que naquela oportunidade minha mãe vendeu um monte de galinha que estava no parque para poder ter uns trocos para pamer as missões. Mas era uma forma de meus pais me mostraram, não era vontade de que eu tinha que ir adiante, tinha que estudar, porque era muito pobre no interior. E a gente tem que reconhecer e dizer da onde é que a gente veio. E eu saí com 12 anos de casa, fiz a minha caminhada, fiz, sim, com muito sacrifício. Estudei em Palmeira, fui para Viamão, trabalhei na Prefeitura de Ibirubá um ano, voltei para Porto Alegre, fiz cursinho e fiz a faculdade em Pelotas. E Deus quis o destino de que eu voltasse para Ibirubá em função da dificuldade dos meus pais. A minha mãe, naquela época, costurava, a maioria não sabe, costurava os sacos de aniágio que nós levávamos a semente. Ela costurava para Ibirubá e ganhava por saco costurado, para Deus pronto. Mas essa dificuldade fez com que a gente aprendesse na vida, e eu aprendi, de que teria que me virar mesmo. E quando eu voltei para Ibirubá, não foi que eu queria voltar, até não ia voltar, que eu ia ter ficado na Universidade de Pelotas. Com a pena dificuldade dos meus pais, e eu não tinha nada a perder, e digo, vou experimentar, trabalhar em Ibirubá. E realmente trabalhei. E fiquei 4 anos de agrônomo em 81. Me lembro até hoje, eu vou contar a história depois, vou voltar para vocês lembrar. Em 81, me convidaram para ser presidente da Cotivar. Em 81. Uma sexta-feira à noite. No sábado de manhã, o finado, o Carlito, que era um pai, que Deus o tenha, me ligou. Diz, preciso falar contigo. Aí eu disse, o que quer, Carlito? Não, eu, claro, não dormi essa noite, e se você aceita, eu vou continuar de novo com o presidente. Ok. Não respondi nada. Mas tem uma condição, dizendo assim. Você vai ser meu vice. De presidente da sexta-feira à noite, o direito de ensino no sábado de manhã. E eu dizia para ele, daqui tu tem um parceiro que jamais vai te sacanhar ou te dar uma rasteira. O dia que o senhor não quiser mais, aí sim eu sou candidato. E assim que fomos 12 anos, trabalhamos juntos. Sem nenhum problema. E me lembro bem, e agora que vem a história importante, que a gente tem que reconhecer, e tem duas pessoas aqui, que o Guti citou, que eu tenho que lembrar, que é o Valdemar Noite e o Lotário Tima. Eu era candidato, me candidatei a presidente da cooperativa, e tinha oposição. Num sábado de manhã, recebi a visita do Lotário Tima, lá no refúgio, para me dar apoio. É ou não é, o cara? Isso são reconhecimentos que a gente tem que levar para a vida. Por que isso? Porque disseram que o Lotário acreditou que eu serviria para isso. E eu conheci o Lotário, também muito pobre, arrumando no rádio, lá no interior, vindo para aquele novembro. E a gente só vai progredir se a gente tiver dificuldade e lutar muito. E por isso que eu digo que a maior alegria minha é poder estar na minha terra. A minha maior alegria é estar junto com o povo que me apoia. E posso dizer para vocês, criei meus filhos, um está aqui, o outro estava colhendo, o ministro de Cristiano, tenho meus quatro netos, e tenho a minha esposa que me acompanha, como dizia o Cláudio, em tudo. Em primeiro lugar, temos que ter paz e tranquilidade para fazer aquilo que nós precisamos fazer, né? Com certeza, isso nos anima a cada dia. E cada dia nós temos que estar motivados para começar o dia bem. E a cooperativa não é diferente, Marcos, você dizia, a cooperativa hoje tem 1.207 funcionários. Estão espalhados pelo Rio Grande, e que a maioria a gente não conhece. Mas estão fazendo dever de casa, trabalhando. A cooperativa cresceu muito, e o Enio vai falar depois. Devemos chegar este ano a 3 bilhões de faturamento, com um resultado muito bom. Faz com que a gente possa realmente ajudar a comunidade. Guto e eu sou grato, sempre. Falaram da firme de cultura aqui, me lembro o país, quando o final do Guinness eu disse assim, fizemos a UPL, numa condição, que você faça o calçamento. E é verdade, foi assim que se fez. Guto, você agora fez o asfalto na nossa unidade, fez a calçada lá para cima. Isso é gratificante, querendo ver o município crescer. E nós precisamos ser parceiros, sim, sempre. Enquanto nós tivermos condições de poder ajudar a comunidade, e ajudar aqueles que realmente são o interesse maior do agropeitivo, que é o produtor rural. Nós temos investido muito no treinamento. Quando eu comecei, era dois agrônomos. Hoje estamos com 60. 60 agrônomos espalhados por um programa. Todos eles levando informação, tecnologia, e ajudando o produtor, que os municípios possam realmente crescer e se desenvolver. Então só posso dizer a comunidade de 15 novembro, aos vereadores, de que hoje, para mim, é um dia mais do que especial. É o melhor dia. Primeiro, estou com minha esposa, estou com minha família criada, e recebo uma homenagem na minha terra, que eu tanto tenho orgulho de poder pertencer. E não poderia ser diferente. Tenho alegria e satisfação da origem da lei que a gente quer. Quero deixar aqui um agradecimento muito especial aos nossos conselheiros que têm nos acompanhado nessa jornada, nessas dificuldades. Agradecer a todos os funcionários, gerentes. Está aqui o Marcelo, que é da Senhora da Aurora também. Como é bom poder conviver com as pessoas que a gente gosta. E eu ia contar a história do Guto, mas a história do Guto realmente me comove. porque quando a gente gosta de uma pessoa, eu me lembro um dia que eu disse lá no Iajabri, no futebol lá, eu disse assim, o meu apoio você sempre vai ter por aquilo que você representa, e por aquilo que você já fez, e pela tua índole e pela vontade de fazer o que eu não lembro. Isso é gratificante, gente. Nada mais vale do que isso aí. Então, eu só posso dizer assim, as pessoas que estão aqui hoje, me honrando com a presença, a imprensa que está aqui, para mim vai ser um dia especial, um dia alegre, e com certeza emocionante. Com certeza a gente teria vontade de chorar pela emoção, e não pela tristeza, e pela alegria. E aproveitar essa oportunidade também, Valdemar, em primeiro lugar, te dizer que nós temos muito orgulho pelo teu trabalho no hospital, e alguém dizia antes que a gente tem um compromisso com a sociedade. Nós, realmente, na cooperativa, toda essa pandemia, nós colocamos à disposição todos os recursos da cooperativa para todos os funcionários que tiveram problemas de saúde, de internamento. Infelizmente, você perdeu o funcionário. E quero deixar aqui registrado. E isso é uma emoção. Essa semana, o culto me mandou uma fotografia e escreveu embaixo assim, Este cara te admirava. Paulinho Branco. Leva no coração a imagem de uma pessoa legal, honesta, sincera, trabalhador e amigo da gente. Então, levo aqui com a minha consideração. Eu dizia, Valdemar, que a gente tem que saber ajudar. Este ano, nós já te ajudamos no hospital. E quero aproveitar esta oportunidade aqui e dizer que nós estamos do ano, semana que vem, para o hospital, 150 lençóis para o hospital de 15 de novembro. O mínimo que nós podemos fazer é ajudar a comunidade que nos respeita, que nos ajuda e que nos considera. Então, Valdemar, leva isso contigo. Nós vamos te entregar porque merece. Então, quero deixar aqui registrado isso em um agradecimento todo especial. E antes de ele falar, eu quero dar uma notícia boa para vocês. Ele pega aquele banner ali. Abre ele. Trava ele aqui. Estamos oferecendo à comunidade de 15 de novembro, dia 8 de dezembro, aniversário do município Patrocínio Show dos Pagundes Muto. Não quis ter oficializado hoje à noite, em primeira hora, mas nós já tínhamos conversado. A Prefeitura deve, sim, se encarregada da estrutura, com lona, que vai ser na praça, né, às 7 horas. Então, o oferecimento da Contribá é um grande show por parte da Contribá. Aplausos 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 Com muito Aplausos 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 Eu achei melhor nós comunicarmos antes que eu comente o que disse. Aplausos 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 Já está contratado para o dia 8, fala com o Rogério, está tudo acertado, deverá ser um sucesso, você merece o que o Bruno merece. Obrigado por todos.